Olá, amigos! Direto do estúdio da Tribuna de Minas, no Estrela Sul, começa agora mais uma edição do Encontro com o CR. Oferecimento Unimed Grupo Barrares. Meu convidado hoje para um bate-papo é um querido amigo, Paul Almeida, personal trainer, assessor da Secretaria de Esportes e Lazer, idealizador e coordenador do projeto Sol Abraçando a Vida, que está para completar 100 edições. Figura querida nos meios sociais e esportivos, Paul nasceu e foi criado no Poço Rico pelos pais Seu Manel e Donazinha. Adepto da doutrina espírita, grande torcedor do Flamengo e formado em Educação Física pela UFJF, trabalhou em diversas academias. Desde jovem, como integrante da famosa equipe Beijo, até os dias de hoje, Paul só coleciona amigos. Paul, tudo bem? Tudo bem, César, graças a Deus. Quando você despertou interesse pelos esportes, pelo ensino da educação física? César, eu gosto de futebol desde os 8 anos de idade, desde a Copa de 70. E depois eu cresci ao lado de amigos que sempre gostaram do esporte. Ricardo Zacaron, Flávio Vilela. E a gente andando junto, brincando, indo em clubes que tinham várias áreas do esporte, eu fui me aproximando dessa modalidade. E quando eles entraram na Faculdade de Educação Física, a gente andava muito junto. Nós começamos a ir lá em cima, começamos a assistir jogos universitários e outras atividades esportivas. E aí eu me interessei mais em vestibular de Educação Física e já vamos fazer 40 anos que eu estou no ramo. Como foi a experiência de morar no Rio e trabalhar nas mais importantes academias da Zona Sul e também de outras regiões do Rio? É, essa experiência foi muito gratificante, César, muito gratificante. Quem me levou para o Rio foi o Márcio Garcia e o Giovanni Gavi. Os dois que me levaram, me apresentaram a vários donos de academias do Rio. O Márcio Garcia ia inaugurar uma academia lá. E eu fiquei no Rio por 11 anos. E graças à influência deles e também ao meu trabalho, ao meu currículo, eu dei aula em grandes academias de Lebron, de Ipanema, de Copacabana, Botafogo, Flamengo, na academia também na Tijuca. E foram 11 anos muito gratificantes, muito enriquecedores. Conheci muita gente, tanto que eu vou ao Rio uma vez por mês. Já voltei para Júlio de Fora há 14 anos. E uma vez por mês retorno ao Rio porque fiz muitos amigos lá, alunos, donos de academia. Então foi uma fase muito boa na minha vida. No seu retorno a Júlio de Fora, você deu sequência ao trabalho de personal trainer, inclusive no estúdio RZ e na academia RH. É, eu voltei há 14 anos, como já disse, para ser diretamente assessor da Secretaria de Esporte e Lazer há 14 anos atrás. Depois eu passei por outras secretarias, voltei agora, mas eu conciliei o trabalho de assessor com a minha profissão, de academia de ginástica e personal trainer. e comecei a dar aula no estúdio do Ricardo Zacaron, RH, Pump Iron e a domicílio. Pô, fala aí do Projeto Sol, Abraçando a Vida. Onde foi o ponto de partida? É, César, isso ao mesmo tempo que está muito legal que eu estou ajudando muitas pessoas, junto com os voluntários do projeto. O projeto foi criado em função de uma perda que eu tive na minha vida. Eu perdi minha companheira, que já vai fazer cinco anos. Então eu fiquei por um tempo sem chão e querendo me reerguer. E eu pensando como que eu poderia ajudar as pessoas que passaram pelo processo de depressão que ela passou, ou podem vir a passar, ou estão passando. Então eu criei esse projeto, sentei em casa alguns meses, dois, três meses, pensando de uma maneira que eu poderia me ajudar e ajudar as pessoas. Então eu reuni um grupo de amigos, a maioria formados, cada um na sua profissão, cada um dos voluntários sabendo aquilo que está fazendo dentro do projeto, para a gente poder construir esse projeto e fazer essa ideia vingar. E graças a Deus já vão fazer quatro anos que a gente está com essa atividade que está sendo muito gratificante. Como funciona? São palestras? São sessões de bate-papo? É, a gente abre o projeto, abre o evento no Ritz Hotel, todas as segundas cedas, às 19 horas. Eu faço uma abertura junto com uma outra voluntária, Adriana Castro. Depois disso nós fazemos sorteios de brindes e sempre tem uma palestra motivante. Ou uma palestra motivante em relação à própria depressão, ou em relação a qualquer outro tipo de coisa. E sempre também eu faço questão de levar alguém para fazer uma palestra sobre algum acontecimento daquele mês. Outubro Rosa leva uma ginecologista. Novembro Azul leva um urologista. Então assim, eu sempre penso em ver um evento daquele mês, uma data comemorativa daquele mês, e levar em uma das segundas cedas uma pessoa que possa fazer uma palestra em relação àquele tema. E outros temas motivantes. Já teve comédia, já teve peça teatral. As atrações musicais também estão sempre presentes nas reuniões. As atrações musicais, todas as segundas cedas, logo depois da palestra. São mais ou menos 50 minutos de palestra e depois uma hora de música. E vários músicos consagrados de Juiz de Fora já nos deram o prazer de comparecer aos eventos do Projeto Sol. Músicos diversos, com estilos diversos. É um trabalho voluntário. É um trabalho voluntário. Tanto dos palestrantes, quanto dos músicos, é um trabalho voluntário. E eles vão com o maior prazer e eles colocam até pra gente no final do evento. Como é que uma segunda-feira que, entre aspas, é um dia morto, como é que eles saem também de lá revigorados e felizes por ter contribuído de alguma maneira. O Projeto Sol também tem o seu lado filantrópico. É, tem um lado filantrópico porque a gente, sempre que pode, a gente reúne pessoas que podem ajudar nessa área da filantropia. Normalmente a gente tem feito recolha de alimentos não perecíveis para instituições de caridade. É o que vamos fazer agora, no dia 19 de dezembro. Alimentos para três instituições de caridade e ração para animais. Nos dias de hoje aumentaram muitos casos de depressão? O César, a depressão já havia aumentando antes da pandemia, né? Infelizmente. A depressão é a doença do século, né? Ela está taxada de doença do século. E com a pandemia ela piorou mais ainda. Piorou por causa de desemprego de quem conduz a família, tanto do homem quanto da mulher. Piorou por causa das crianças que ficaram mais tempo em casa. Os relacionamentos. Os relacionamentos também pioraram. Então, assim, independente da pandemia, que a depressão já havia aumentando, com a pandemia ela piorou mais um pouco. Bom, vamos saber mais do Paul Almeida no Ping Pong. Uma personalidade. Jesus Cristo. Inspiração profissional. Professor Ricardo Zacarão. Sonho a realizar. Ver todo mundo feliz. Um perrengue chique. Estava eu e mais três amigos no Engenhão, num camarote assistindo o Flamengo e Botafogo. E um grupo de botafoguenses querendo invadir o camarote, porque o Flamengo hoje 1 a 0. Aquilo ali foi bravo. Momento mágico. Foi depois que eu fui adotado pelos meus pais, de sentar com eles, conversar e tê-los como duas pessoas que me adotaram com todo o amor, com todo o carinho. E essa conversa que nós tivemos um dia foi uma coisa inesquecível. Uma grande emoção. O Flamengo é sempre uma emoção muito grande pra mim. Eu acho que é difícil ter mais emoção do que ser rubro-negro. Três palavras geniais. A vida, o amor e a paixão. Prato predileto, sobremesa. Arroz, feijão, bife, batata frita e um leite condensado. Um pudim bem gostoso de leite condensado. Viagem inesquecível. Paris, que eu fiz no ano passado. Maior riqueza. Trabalho, família e amigos. Estilo musical. MPB. Uma frase pra encerrar o nosso papo. A vida só ama os fortes, quem não luta perece. Ô Almeida, muito obrigado aí pela sua participação. E parabéns lá pelo projeto Só Abraçando a Vida, que agora em dezembro completa 100 edições. Muito obrigado, César, eu te agradeço. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL